Remédio de mel e alho para cuidar do fígado Iremos partir os dentes de alho pela metade para que seu suco e suas propriedades se combinem aos do mel. Ambos os ingredientes devem ser orgânicos para aproveitarmos todos os seus benefícios. Este remédio de alho e mel é bem fácil de preparar e um tratamento poderoso para cuidar do fígado. Trata-se de um antibiótico natural com um alto teor de antioxidantes e vitaminas, que vai regenerar o fígado doente ou intoxicado. Algo essencial a se levar em conta para preparar este remédio é que o mel deve ser orgânico ou o mais puro possível. Se você não acredita que o mel que tem em casa seja puro, é melhor não consumi-lo, porque do contrário pode trazer mais problemas que benefícios. A sutil e fabulosa combinação do alho cultivado organicamente e do mel puro brindará você com um maravilhoso equilíbrio interior que poderá purificar todo o seu organismo e fortalecer o sistema imunológico. Basta tomar uma única colherada de mel e alho por dia para obter os bons resultados ao final de uma semana. Você gostaria de experimentar? Benefícios do alho e do mel para cuidar do fígado Uma das coisas que nunca deveríamos esquecer é que a saúde do fígado é imprecedível para a nossa saúde e bem-estar. Isso significa que todo o hábito prejudicial como o cigarro, a má alimentação ou o sedentarismo impacta esse órgão vital e nos traz consequências. Com certeza, algumas vezes você notou que seu corpo está inchado, sem energia, que sentiu um gosto ruim na boca e além disso, que a digestão lenta e difícil? A que se devem esses problemas? Em geral, esses sintomas têm como causa um fígado saturado de toxinas e de elementos que precisam ser eliminados. Antes de recorrer a medicamentos, o mais recomendável é consultar um médico e melhorar a alimentação para cuidar do fígado. Um fígado saudável favorece a circulação e um aporte adequado de oxigênio para os órgãos e tecidos do corpo. Além disso, ele consegue separar corretamente os nutrientes das substâncias tóxicas em nosso corpo. É preciso beber bastante líquido para favorecer essa purificação interna. O fígado precisa de um nível adequado de antioxidantes e vitamina C, que lhe permitem regenerar tecidos e otimizar suas funções. Uma alimentação natural, livre de alimentos processados, farinhas brancas e açúcares, fortalece nossa saúde hepática. O alho e o mel são, por sua vez, dois recursos excepcionais que ajudarão você a obter esses benefícios no dia a dia. Vamos explicar como atua. O mel orgânico beneficia a saúde do seu fígado. O mel é o néctar da natureza para a nossa saúde. É rico em glicose, minerais, antioxidantes e vitaminas. É um dos alimentos mais benéficos para o fígado. Uma das melhores propriedades do mel é seu grande poder antibiótico, natural e anti-inflamatório. Isso se deve a um composto chamado inibina, uma substância com propriedades antimicrobianas. O melhor mel para cuidar do fígado é o de alecrim. Sua glicose é de absorção rápida e se converte instantaneamente em energia. Assim, exige pouca carga de trabalho do fígado e não consome muito glicogênio para ser cometido em energia. O mel é um purificante natural, capaz de fortalecer o tecido hepático para regenerá-lo no caso de pessoas que sofrem com fígado gorduroso. Entretanto, repetimos que o mel precisa ser sempre orgânico. O alho cuida da nossa saúde hepática. O alho contém um composto chamado alicina, que atua como um poderoso antioxidante, antibiótico e fungicida, com incríveis benefícios para a saúde do fígado. Muitas pessoas adotaram o hábito de consumir um dente de alho cru em jejum. Se você não gosta do hálito de alho após mastigá-lo, pode provar esta fácil e deliciosa combinação à base de mel e alho. O alho também é fantástico para lutar contra os patógenos que atacam o fígado ou para depurar substâncias tóxicas que às vezes se acumulam de maneira perigosa para a saúde. Devemos destacar a função de seus metabólicos, aminoácidos e proteínas que fortalecem o fígado, melhoram a digestão e combatem o colesterol ruim ou LDL. Como preparar o remédio de mel e alho? Você vai precisar de um frasco de vidro, uma cabeça de alho, mel suficiente para encher o frasco escolhido. Como fazer? O primeiro a fazer é descascar os dentes de alho, separe-os, retire a casca e depois corte-os pela metade com uma faca afiada. Assim, seus compostos terapêuticos serão absorvidos pelo mel. Coloque os dentes de alho cortados pela metade no fundo do frasco de vidro e despeje o mel sobre eles aos poucos. O objetivo é evitar bolhas de ar. Use uma colher para acomodar o mel, evitando espaços vazios no frasco. Depois de pronto, tampe o frasco emeticamente e aguarde uma semana. Depois pode consumir o remédio normalmente. Basta uma colherada de alho com mel ao dia para cuidar do fígado e da nossa saúde. É muito eficaz como complemento de uma dieta balanceada. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.